ai meu pei ô Voltero, vamos passar esse discord pro amigo desce meu amigo oi? não sou não pode passar esse discord mas né tava lá, o Voltero que entrou eu acho, eu não sei né tava aqui eu nunca peguei isso aqui depois daqui, ai só comprar que eu tenho é fome, é quanto vamos gastar o que? eita, ela me pegou, pode bater nela ai pra ela me soltar, nela vai me espirar no chão, tome tome ai tome hum, bem cedo ele vai teletransportar por isso que aquele dia lá que eu fui pegar um negócio lá não deu pra mim, não deu pra você a causa disso não, você tava pegando armory ai ai fugiu velho ai eu falei com você mas tava dando assim teve um dia que tava dando ai estranho então quando ele fazer isso tem que dar calça, tá ligado eu não tenho calça pelo 90 ai ai gente tem que quebrar essa pedrinha ai quebra a pedrinha, quebra a pedrinha quebra a pedrinha se ele pegar ele vai matar a gente pronto olha ela acertou um counter nele ela apertou a skill certa na hora certa tem que ver qual que é seu counter tem que ver qual que é seu counter pra você tem uma habilidade que tem o nome lá counter e S é o F se eu não me engano F? se eu não me engano é eu vou ler agora tem que ler a skill ali escrito Eita como se tá lá em alto é o e não é o w que eu dei aquela hora o que é isso aqui ó ó velho toda hora da pedra aí ó eu vou pegar ela agora tá zozinha E aí 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 É, faltava esse aqui para a gente liberar as próximas raids. Pronto. Então ela não fez aquele do Amoretti na Krasena ainda, né? Desconfiei um zon lá. Não. Ah, então se ela não fez, tem como... Não vai ter como fazer, porque é só dois por dia. É só tu não pegar a alma dessa daqui, tu deixou marcada a alma. Só. Como é que é? É, tu deixou marcada a alma, devia ter falado isso antes. Ah, era só não pegar? É, era só não marcar o negócio de alma lá. Aí tu ia só fazer esse aqui para passar mesmo. Pode sair, gente. Pode ir. Solve o escape. Solve o escape. Por que converta diferente, Hank? Não é medusa? Sei lá, um interesse estranho. Chico. Oh, cara. Pode confirmar? Peraí, peraí. Você fica precisando de algum boss aí para passar de novo para me falar. Não demorou. O que tá fazendo é adulto, vamos lá. Adulto? Talvez eu vou fazer. E dano. Peraí que eu vou só mandar para ele aqui para mim. Mandei. Mandei. É, essas aqui, ó. Poder. É só o... Air o... Air o... É só que mais eu para... Me ensina ela a comprar? Me ensina ela a comprar? Cadê, cadê? Aqui tem toda hora. Ó. Ai, não. Estranho estressou pra caralho. É porque você tá onde é que tem bicho. Você não sai dele. Onde ele tá farmado não tem bicho não. Cadê? Onde que tá? Me chama aí para parte. Nem tô conseguindo. Nem sei onde você tá. Ó, dá pra porra. Tá dando não? Coloca que vocês estão em lobby. Tirei isso aqui. É porque elas não saíam ainda do lobby, né? Sai dali, ó. Clica no negócio de grupo. Que? Já sai. Abandonando. O que? Tá aí, Luke. Tô. Agora você vê onde eu tô. Cadê o Trienne para fazer aquele negócio? Não sei. Ele tá em casa. Chega depois. Ah, tem ali embaixo. É sempre no mesmo lugar que esse trem drop. Que aqui em cima tem também. Só que aqui em cima tem bicho. Ué, vocês podem fazer agora. O escorpiãozão lá para fazer só um amanhã. Vocês tem mais voar? Ah, vocês não tem mais nenhuma alma não, né? Vocês já fizeram dois hoje, né? Só que aqui não dá uma... Vou ter que matar esses dois. porque eu tenho ela não porque tu deu sorte tem uma coisa com a regra superar é aleatório superar aí nem todo mundo tem eu mesmo não tenho 1480 não tenho o cara vai pegar eu tô longe não dá tempo não o cara foi o cara pegou vai pegar não por causa do o que pegou te mostrar daqui é esse aí foi baixinho o divino e por aqui e eu acho que a gente também o cara pegou tá ali para trás o que tem dois ó aqui tem um aí vai lá e pega aqui não tem bicho e tem outro que trocou tem bachá para morar isso aqui daí demora um pouquinho que é esse a tem isso é quando a área mais sempre demora um pouquinho para aparecer aí você vem para cá tem outro aqui ó só que acho que o cara já pegou e eu acho que esse cara não tá nem aí pô não teve um cara não é esse que ela é ela e parece falar de nele acho que tinha outra aqui ó é tem um aí fica aí agora você tem que dever ter que esperar agora como é que é a compra que isso tinta vai abrir ó vai ali community como o mundo é o community marketing o mundo o autismo é aí vai digitar aqui procurar para digitar a orelha orelha não é o tipo e aí vai digitar esse lugar aí vocês vai entender aí vai digitar orelha o sesh vai entender aí vai orelha H na hora já é ele que não orelha tá escolhendo aí aperta aí sim para a orelha sim para a orelha que ele aperta essa aí ó e quando você pegar 1370 você não tem que precisar do orelha 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 achei maior aí é assim que não é sim para a orelha e aí eu tenho que comprar aí quando você tem a mim 1370 você vai usar de baixo essa base que orelha fungão e essa é essa daí assim com a orelha não para embaixo do negócio e então essa usada é a verde né a verde então é a vez que orelha é que quando você explicar 1370 você não está de baixo aí ó para de se orelha e compensa gastar ouro com isso aqui assim né como vocês vão pegar já 1340 não vale a pena gastar gosto com isso aí vale a pena trafitar mas como para vocês farmar melhor lá em surfvern vale a pena velho para adiantar a gente comprar não sei quanto que vai ter que comprar cadê eu não tenho como estimar da tela dela não tem pode não tentar o corpo pode ir contra o o goiá tem que seguir para não comprar muito tem que ver quantas vai comprar né é melhor mostrar melhor ver quando você vai comprar mas cadê não mostra não quantidade 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 quantos roncinho aqui tá pedra fazendo um prato qual item é espada comprasinho ela não vai comprar comprou agora você vai lá e ele lá em púnica pode passar a minha vilagem e a vilagem vai para mim aqui ó fazer um lado necessitar até a porta do meio aí ó do meio onde tem uma missão amarela do lado esse aqui é esse aí e aí a gente tem aquela do ronjão para fazer aí ela o pano aqui né vai lá e a gente ia fazer a missão roxo agora causa dano é vai lá você tem fazer aquela aqui ó lá o abissal e é café eu tenho que ir na onde galera no martelinho para item e é ronem lá embaixo cadê o capa ali ó eu posso tá falando que eu preciso fazer e errou nem sei o que martelo lá no eu posso tá falando que eu preciso fazer esse aqui todos a abissal dão joão para aí o que aí o certo tem que fazer a área alguns aí e orelha prevesa tá ligado isso aqui compensa fazer tá lá e que não é que tá ganhando gol ainda na larga oi é porque tu não pegou ainda o cara não compensa fazer mas não vale a pena não vale a pena não vai demorar muito e para achar alguém e é meio dia dois tu tá dando essa aqui é tá certo não vale a pena não vai lá ali não não certo o jeito para a idade já pensa aí eu não tenho já fez isso aí já e ela comprou é onde que os itens você não foi pra ela não então não ia não tá no e-mail tá no e-mail aqui pegar no e-mail o e-mail vermelho é o que fica lá na campainha olha o teu aí na campainha não tem a campainha do lado aqui ó pegou o sininho sininho é um negócio vermelho pronto agora você tem que dar sorte acho que compensa ela usar os itens que pra aumentar a chance não 50% só pô ele é opa mas se quiser o papa ter que pode ter certeza eu boto bota lá o item já eu quero que ela dá um set de alguns tem que eu preciso certo e você foi aqui ela tá com o quanto de poder para aí o pessoal do ver se eu disse até o mesmo é que você deixa assim eu tenho de 66 isso aí eu vou ver qual é que ela vai ver quanto que você foi ela pegou me traz 40 1338 eu tenho que comprar mais alguns aí nossa fodeu vai e olha porcentagem quanto tá de chance eu sei que não tá bom tá bom tá bom acho que dá que estranho não gastar mais para frente vou rezar meu filho e eu falho com quase 70 por cento tá meu amigo que eu uso palpar aqui é três por cento a não usando agora meio por cento tenta de novo pode gastar os treinos não não tava lá tá bom tá bom pegou me traz 40 e para fazer deu certo pegou deixa eu ver aqui que não 1339 não é que isso mais um item mais um item foi o elo 89 é nesse aqui não é isso aqui tem que dar certo certeza 40 por cento aí não não muito pouco pouco vai e eu acho que isso pode ficar você acha que vai dar a força vai dar não vai ficar muito pouco e deu certo 1340 Pauletto agora deu mas passou o fiver e seria feliz aí agora tem que passar o tivés né já tem isso ó peraí aperta M aí na moral ó paz e essa admissão amarela tudinho tudo e a missão azul depois né pô mano eu fiz tudo de uma vez velho para depois não ficar precisando botar no mapa é bom fazer tudo tá ligado mas vai logo para sua frente para sua frente que é a missão maior que tem que fazer lá faz a missão sobre o invern começa a criar ficar as coisas lá essas amarela dá isso aqui do n ou não essa porcentagem não é só isso aqui amarela essa ideia de cima aí ó vocês aí ó é do velho ou de story e tchau é façam as duas aqui né é essas amarela tem que fazer aqui vai ter que acompanhar é melhor não é fazer o sol tiver não para liberar não é para sofrimento aí amor verta M vai para o barco agora é o último mapa agora realmente você vai ter que ir para norte ver de lá você vão fazer a missão que vai estar na na menininha lá o mapa aí mesmo ela já apareceu a missão aí para vocês aí que é para ver se eu tiver aqui ó então você tem que ir para ver não sabe o que você vai fazer para pesar de barco volta aí aperta assim você aí vai em doque você tem que fazer isso aí vai economizar tempo para tracar a traca que veio te mostrar a missão de a missão de ver se eu tiver pronto tu vai lá embaixo ficar aí do lado aí ficaria do barco aí vai lá em norte verne e vai para norte ver lá no mapa vai no mapa tá em cima pode subir e apareceu para cima não até para esquerda e não sei direito esse tempo ok aí eu falei que não é que eu falei que não é que você fala estranho aqui né nesse norte verbo aqui ó eu não sei qual que é dela acho que ela é esse aqui ela tá espanhol é isso mesmo eu consigo não jogar espanhol não é também sei lá é muito estranho eu melhor jogar em inglês também eu entendo a história todinha eu não quero nem entender a história só quero passar a passar a história é só passar tudo pronto que eu vou entrar e aí a minha mulher falou que só pode se embora só tem horário se embora e agora ela agora a gente vai ter que ir para o barco mais arpa de novo e não 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 vai pesar não pode cair mesmo é que mesmo é você não pode entrar não ainda não vou ter que fazer uma missão que vai mandar vocês ir para lá vai demorar vai demorar essa missão aí viu demora a sofrimento é chato ah mano sofrimento é chato chato é dos anão puta merda ah vocês vão ver o que é sofrimento agora vai lá aperta m ela pegou esse baú tava aqui uma pessoa só hora a toa pode pegar não me gastou a hora tua foi não gastou a hora à toa não podia pegar era para pegar o que que disse que era a gente pedras me não fui lá comprar tome o que foi é caçou a toa também não caçou a toa também mas pelo menos agora você sabe como caçar você está agora 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 que antes que tem que ir a vocês vão ter que ir para ver em questão e agora eu posso peraí 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 tu não fez esse mapa aí de cima não que tá apagado não é vai ter feito mas vai vai para perto de questão e aí tu vai nesse lugar que tá a missão que quer um tp aí é que tem que procurar outra e muita missão aí onde tá aparecendo ali não eles não estão né desabilita a missão que tu não tá fazendo tira para tirar da tela tá muito poluído tá ligado aí fica perdido aperta jota não eu sei como é que faz isso e essa missão aqui que não tem como fazer é porque tu não terminou a um negócio de whisper aí uma ilha aí tem que fazer essas ilhas aí a missão aí você pega o negócio aí é o que é pegar o que é o azul não é o azul de novo você tá o canal diferente né é só trocar pô e aí eu não tô te vendo essa missão aqui que libera um é vai mandar você fazer um cara de coisa aí ah pode esquentar a cabeça aí vai demorar isso é o que 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 é que nósставляam passar assim que é o 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 nós temos que mostrar para todos que has ver nunca vai encarar e todos vocês pessoas angels aqueles 전� RF2 se você tem um perto de concerningしょう um visionário um emplais A minha que eu jogo é essa daqui, ó, que eu tô mostrando aí. A minha é essa daqui, ó. Não, essa é a ult, take level. A minha que eu tô jogando é 1480. Tem que dar limpeza, não sei o que, igual. Aquela maguinha que eu jogo com vocês é 1345. 1445. Essa que eu tô jogando agora é 1480. Deixa eu dar o vídeo aqui, ó. O outro era 1.000 e quanto? 1.445 aquela. O presidente está certo. Algumas últimas palavras antes de nós tomarmos um voto final. Os Black Nights blatantmente defiam tudo que o Vern stands for. Se não fosse para os fósseis no Senado assistindo meus todos os passos, Eu já iria. Eu tô te falando, eu já pus pra casa. Aí, pessoal. Sabe por que é bom tu deixar isso aí sem missão aí da frente? Porque ela vai mandar umas missões aí. Se tu não tiver aí na parte do mapa, não vai ter como tu ver onde tá a missão não, tá ligado? Por isso que é bom tu limpar isso aí. Tirar essas amarelas aqui. Essa aqui é do Verne Castro. Tem uma aqui que é daqui. Ó, tira tudo, tira tudo primeiro. Eu vou te dizer, eu acho que vai importar. A gente vai usar. Tira tudinho. Acho que tu vai agora usar agora esse outro Verne. Tu vai fazer o que agora? Essa daí, Mundo. Tem que limpar lá, não dou conta não. Essa daí tu vai usar agora. Limpa o seu negócio. Eu não dou conta, a gente te falei. Deixa eu te ensinar, como é que faz? Você já fez 500 vezes. Não, mas é porque eu não sei como que eu posso quebrar. Essas pedras aí, ó. Pra você consumir com elas. Menos a roxa. Aqui, ó. Deixa eu te ensinar o olhar. Parece que dá mais ali, ó. Não dá. Não dá, não dá. É, nenhuma dá. Então você quebra todas. Aí tem que estar sem vermelho aqui, ó. Tem que estar... Não, é verde, eu sei. Já é verde, você não quebra. Aí pra ver, não quebra, né? Ou se tiver igual, sem nada. Sem negativo, você não quebra. O que mais posso quebrar? Qual mais? Não, aqui não dá pra quebrar. As caixinhas, tem tudo que você pegou aqui, ó. Pode abrir tudo. Primeiro, sempre. Qual que é aqui? Abre tudo, né? Pronto, vai deixar essa daí. Mundo ativada. Que mundo? Essa lá de baixo. A última lá. Ah, ela faz isso. Essa é a mundo. Pronto, volta. Vai subindo. Até então, agora nenhum. Até então, agora nenhum. Vou marcar pelo menos assim, Felipe. É porque essas roxinhas aí é missão guia, pô. É melhor fazer depois isso aí. Desmarca elas aí. Vai atrapalhar essas missões aí. Isso que vamos fazer agora. Porque vai precisar chegar uma missão amarela pra tu. Aí, eu também não. Porque se tu não tiver aí... Não. Se não tiver aí, vai ficar ruim pra tu, tá ligado? Eu tô ruim, amor. Ah, tá negativo. Não, não. Ah, pera. É, tá negativo. É, tá negativo pra quebrar. Quando foi a última vez que eu vi ela? Não sei. Aqui, pode abrir isso aqui? Pode, você é os livrinhos pra os itens não quebrar. Sim, pode. Sim, conectou. Eles nem vão ficar sem inventário. Pode, pode. De boa. Você também pode abrir. Seu negócio tá com nível 6? O seu negócio de skill? O seu livrinho? Oi? Certo, deixa o mouse aqui. Deixa o mouse aqui. Está dando mais 9 cada. Deixa o livro. Deixa o livro. Não, o meu mouse tá na embaixo. Deixa o mouse. Deixa eu ver, mexe. Aí, ó. O seu tá nível 9. Não, o seu tá só 6. Deixa o 6. Não, tá dando 9. 9? Não, o meu tá dando 12. O seu tá dando 9. Você precisa desse livrinho em roxo? Você não pegou? Tem. Eu acho. Tem um bãozinho que vai dar livro em roxo. Aí, se não, você vai usar 12 daquele negócio. Olha aqui, eu tô com 3 a mais, tá vendo? Ó, isso aqui, né? É. Isso aqui também é o nosso corpo. É, isso. E você vai conseguir deixar... Não, o outro esquerdo. Não, o outro esquerdo. Isso. Olha lá, Dino, o seu é... Aura bendita. Aí, pega. Abre. Aura bendita. Olha o seguinte, né? É. Aí, você vai deixar nível 3 agora. É isso. Abre 10 e depois abre mais 10 dele. Deixa eu ver lá. Juntos vivos. Deixa eu ver quantos que tem. Deixa lá. Não, não, deixa lá. Só vai ver o negócio vivo. É, você pode abrir mais 10. Não sei se eu tirar aqui. Vou ficar nível 2 só, velho. Eu ainda preciso de usar 2. Juntos. Agora abre todos eles. Aí, sabe esse negócio aqui? O engrave? Sei. Ele vai te dar 12 pontos. Aperta P, pra você ver. Deixa eu te ver. Ele tá te dando... Cada um desses aí, ó. Cada um desses, ele tá te dando 9. Ele vai te dar 6. Vai lá ver o engrave. Lá tá sobrando até 3 pontos a mais, tá vendo? Tá no nível máximo agora. Tá no 3. É, mas pra frente você vai tirar essas pedras. Como é esse aqui da 3? Você pega item que dá esse aqui. Aí, você tá vendo? Você coloca isso na rede especial. Você pode colocar outra coisa aqui. Ah, posso... Entendeu? Já que eu vou tá. É. Cadê uma coisa que eu não... Eu acho que só. Mas aqui tá pouco, tá não? Pegou muito livre. Uns cristal aí que não ia poder jogar fora. Tinha pouco. Só que tem que achar no baú. Não poder jogar fora, não. Pode ir lá fazer a missão. Tá ruim que esse aqui não tá achando. Você quer fazer com nós ou... O quê? O boludo. É argentino? Oi? É argentino? Não, pô. É porque... É, meu Deus. Isso é uma longa história. Você está enfrentando um problema. Explica pra ela o que é que é boludo. Boludo é um... Boludo é um cara que eu não gosto. É um cara que é argentino. Que não gosta de argentino. Nem gosta de cara que gosta de... Que fala espanhol. Aí os caras... Eu tô num servidor que se juntou com um monte de cara é boludo. Dá pra você dar raportela. Dá pra você dar raportela. Dá raportela. Aí os caras estão mechando boludo agora. Agora você virou boludo. Agora eu virei boludo. Ixi. Eu tô num servidor. É um servidor que só tem espanhol. Não, então é o meu servidor. Eu tenho que pra lá. Eu tenho que pra lá vir gente. Só veio dos manito aqui. Manito que eu fico puto. Eu não gosto dos caras. Eu e o Zé fudido esse cara. Zé é chato, né? Eu odeio argentino. No jogo eu pego um monte de argentino no Apex. Nossa. Tem que ver. O Zé é brabo. Tenho paciência. Por que você precisa se juntar com a chameleza por parte das noites? Todo mundo vai entender. E a sala a gente fica esperando que o pessoal carregue. Mas é ruim a gente tem que conseguir passar. Você quer tentar lá? Vamos comer. Quantas poções você tem aí com esse personagem? Olha aí. É melhor vocês fazerem a missão primeiro, hein? Essas missões aí de continente, tá? Por que? É porque aí é grande, meu amigo. É grande. É melhor gastar seu tempinho aí. Nossa, só tem mais cinco. Mais cinco? Nossa, eu tinha um tanto. Mas vou aqui, bebeu a guia. Vai ter que abrir mais. Abre as caixetas aqui, uma dela. Vai se inscreve aqui, ó. Aqui, tá vendo? Uhum. Aí, ó. Tem uma hora. Hum, nosso Deus. Que calor. Nossa, eu não sei por que a sua vontade, hein, ó. Ai, meu Deus. Que calor. Não sei por que esse valor é essa. Um monte de PS. Esse é um monte de PS, tá ligado. Tem uma linha que se fez o Whisky fora. Tem um papel. Ai, meu. Acho que dá pra passar. Não é nem um pompers. Não, moça. Dá pra você tentar ocupar o personagem muito mais. Meu pai mandou mensagem ali. É muito engraçado, velho. Não é lá embaixo, pode teleportar. Deporta ali. É bom que você tentou passar o personagem. Pra onde teleportar? Aqui, ó. A missão tá aqui. Você encolou pra perder a missão. Ah, tá. Esqueci que você tava fazendo isso. Aí. A carta aqui você pode abrir. Depois você vem cá, ó. E essas cartas que a gente pode escolher, velho? Eu não tô abrindo, não. Porque eu não sei qual é a carta que eu vou usar direito. Essa aí eu tô ocupar aqui. Você escutou, boludo? Boludo. Oi. Você escutou? Não. Eu tava... Quem de beber água? Fala aí. Essas cartas que a gente pode abrir... Que carta? Carta aí. Do jogo? Ah, pode. Então. Tem umas que a gente pode escolher. Eu não sei qual... Não, mano. Não fico usando muito isso agora, não, tá? É porque deu errado. Não, deixa eu dar errado de novo. Cada vez que der errado, ela vai aumentando a porcentagem assim. Entendi. Olha lá, o meu também é boa, mano. Saco. Livrinho aqui faz o quê? 100% de chance. Não, mais 10. Não, mais 10. Ih, hein. Como é que eu tiro esse livro daqui? É, D select. Nossa, deu. Deu bem que deu, viu? Porque eu tenho uma de pedra. Não rola o gasto, tá? Não rola. Oi? Agora não, pô. Junto isso aí. Isso aí, palpar é fácil. Vai ver ainda como é... Eu acho que é difícil ainda. Vai ver, tipo, ó. Vai ser difícil. 3% palpar. Credo. É, mano. Nossa, tá falhando todas. Só isso. Essa pedra vai acabar. Vai, ô. Ó, deu. Tem muita pedra aqui, hein? Tem mais 10 só. Ah, deu. Esse pai, ah, por Deus. Ai, ô. Tá quase igual ao meu, ui. Saiu. É o meu também. Só perdoe. Só que quando falha, a chance aumentou tiquinha lá. 0,50, agora 53. Cada vez que eu... Essa... Ih, mas... De novo. Dez. Não, mas tá muito pouco. 56. Vai dar, não? Essa pedra vai acabar. Tá nada. Esse daí tá... Tá muito, hein? Vem. Tá muito? É. Acabou meu ouro. Vocês tem que ver... Vocês tem que ver a vida da gente, pô. É 3% pra o papo. Meu ouro acabou. Ah, minha pedra acabou. Que merda. Vai, pelo menos que eu tô 10. Tudo 10. Nível 10. Vocês vão ver a vida como é depois. Pra o pai de pôr. Passou de mim. Cacei doceio. Que vergonha, hein? Que vergonha. Que vergonha, amor. É possível. Que vergonha doceio doceio. Lality. Essas cartas aqui, ô... Qual? O boludo. Essas cartas aqui, tudo eu guardo. Que eu não sei o que eu vou abrir. Esse aqui... Ah, esse aí, tu vai ter que abrir. Ah, mas eu não sei qual delas, velho. Pode abrir qualquer um aí, pô. Aí vai aleatória. É aleatória. Não, essa aqui eu escolho. É aleatória, pô. Chance. Olha lá em cima. Aqui, ó. Tem uma que eu escolhi. Escolhe não, mano. É aleatório. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma aqui. Tem algumas cartas que dá pra escolher, mas a maioria é aleatória. Olha lá, tá vendo? Então, select. É, então. Essa aí, tu vai botar essa daí, ó. Vigilance. Ignite ali, ó. Qual? Vigilance. Ignite ali, ó. A segunda. Por que essa aqui? Esse é o set melhorzinho que tem pra vocês aí. Mas é aleatório. Vai vir uma dessas aí. Mas por que, por... É... Negócio. Porque é um set de cartas que é bom. É as cartas que vem aí. Vai abrir isso depois. É o melhor set que vem aí. Mas isso dá o bônus de quê? Você sabe? É... Bônus é semi-lady game. Lady game aí. Qual que é esse set? Me mostra aqui. É esse aqui, ó. Que eu tô usando agora, ó. Olha aí. Meu Deus. Mô, você tá fazendo a missão depois. É esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver o meu set. E esse set aqui, ó. Caraca. Da Dark Damage Reduction. Tá um plantar as cartas. Você vai olhar lá no site. Que que, qual as cartas você vai abrir. Vou arrumar essas cartas. Cadê? Cadê? Tá lutando. Pera aí. Deixa eu te chamar dessa de chá aqui. Oh my God. Vamos passar as cartas que você precisa lá no... Daqueles set lá, vem essas aí? É, aleatório. Mas vem. Mas não era só roxa, não era não? Então, vai vir as cartas roxas desse set. Mas pode vir tudo, pô. Não é só roxa, não. Vem... Vem... Tudoão, pô. É, mexe pra baixo lá, aí, ó. Vou ficar de cá. E ela, que é paladino, ela usa qual? Tem que olhar lá. É porque eu não jogo de paladino, mas usa a mesma coisa, pô. Usa a mesma coisa. Não, são cinco horas. Ele tem um café. A primeira linha de print. A primeira linha de print. Eu acho que vou fazer uma máquina aqui, né? Arruma essas cartas aí que você tem que ir arrumando. Eu sei que tem que arrumar. Eu não sei pra onde você tem que ir. Aqui. Eu sei que tem que arrumar. Eu sei que tem que arrumar. Tá ali em cima, piscando. Porque a República tá com a missão toda desorganizada também, né? A Rebeira fazer a mesma coisa que tu. Eu achei lindo. Eu vou organizar a missão e deixar a missão no século. O que está acontecendo? Meu irmão, nosso jovem aqui não reconheceu o herói, e te mostrou desorganizado. Confundi ainda não, só tem uma rocha. Tem que arrumar as cartas. Então, você vai arrumar para mim aí, eu vou ali pegar você e comer comigo. Com você. Rapidão. Você tem que aprender. Eu vou ver o que está fazendo, você vai me ensinando, entendeu? Lá naquele site que eu te passei. Não, você tem que ir me falando, amor. Eu te ensinei o passe. Tá fazendo as três, você lembra? Não, mas aí eu vou fazer... Vou ver se é que está fazendo. É porque eu vou comer, entendeu? Você vai comer comigo, aí eu vou te dando na boca. Por que eu não estou surpreso? Peraí, estou acabando essa aqui já. Isso não, meu Deus. Está muito atrasado. Estou com essa coisa ali fazendo estranho. Está muito atrasado. Vamos ver quem está atrasado para arrumar a carta. Vamos ver se não passa para você. Vou arrumar a carta agora. Eu vou pegar um cafezinho com pipoca e comer, enquanto você arruma para mim. Eu estou com fome. Vou arrumar para ninguém. Ah, então depois eu arruma depois de comer. Ah. Você vai arrumando as cartas sua aí. Pode ser? Não, não quero ficar esperando. Não, não quero ficar esperando. Não quero ficar esperando. Poxa, mas eu vou comer. Eu vou pará-lo. Ah, então pode ser. Peraí, eu vou voltar. Terminar só essa então. Pronto. Dr. Oh. Tem uma pessoa fazendo a mesma missão. Esse set é bom quando você tem todos os. todos todas as cartas ela é um parda né é tem um par não rola não dá para usar não dá mano é tão bom não é e que não vai ver o bônus eu vou fazer na sua frente vai terminar de quase junto comigo mesmo eu fazendo com a nossa frente você vai ter mais quase junto comigo e e aí 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 eu tenho que fazer a ver o jão depois é que eu acho que não é muito bom o que a luna luta disse? o que com o comandante Ravel? se parece que seria difícil ver a sua majestade agora eu tenho que voltar outra vez eu tinha algo para lhe mostrar presidente, é por causa do Vargris você tem um ponto isso é a primeira vez que eu vejo um fenômeno assim você pode aproximar tá até se aproximar o que você quer se você quer pegar ela não precisa de pegar na minha vida se você quer apertar N acho que é N não , nem N, não é outro botão lá dá para pegar tudo de uma vez ai eu não sei qual botão eu não pega sim mas ainda tem um poder de tirar Então vai ser usado. Você deveria entrar em uma vila e me pegar. Não se preocupe sobre mim. Eu vou esperar para ouvir de você. Por que você não está no seu lugar? Eu tenho algo a discutir com você. Por que você não está no seu lugar? Meu Deus do céu, tem que ter muito saco para jogar em espanhol, meu amigo. Viu? Não sei, li direitinho. Espanhol é muito fácil, sério. Eu não consigo não, pô. Só dizem o nome espanhol lá, já fico puto. Quem é, Derry? Então ele é um cara ruim. Os necromancers aparecem de novo. Você odeia espanhol, Derry? Os necromancers. Cara, só chato. A guia está sofrendo de dano pesado por causa do ataque dos necromancers. Vamos distribuir as potions de HP para os adventurers. Estou seguro. É a missão azul não acaba mais, não? Ah, não. É a primeira de muitas. É a primeira de muitas. É a primeira de muitas. Vocês são, eu vou acabar primeiro, né? Isso que é pra passar de vermelho, né? Essa missão é só umas duas horas, você jogando uma hora e meia. Meu Deus do céu, você está... Jogando sem parar, tá? Nós podemos evitá-los ter um descanso crítico em Gilda. Vai ver, vai ver. Vai ver, vai ver. Eu jogo rapidinho em duas horas, fácil, você acredita? Ah, então. Você vai para o norte? Eu botei para cima e você vai precisar. Por que você de repente decidiu ir para o norte? O quê? O quê? Se é a ordem da quinta, eu tenho que ver se eu pudesse enviar a Zerion. Essa mesa estava feita. Ai, não vou usar isso aqui não. Estava bem aqui. Meu amigo, 8 horas eu estou com sono. meu amigo já vai dar nove horas e morrendo isso naquijada que é isso onde você tem que fazer esse f5 você fez isso aqui dentro é para pera aí esse f5 aí vai que eu saiba é para curar os bichos aí examina para curar vai é essa mesmo perto F5 eu já curei já mas meu não deu isso não Oxi o exame encherão profissional por que que está caído ainda ah tá que susto o caralho meu meu Deus eu deu aquela bola lá que é treinar aí para você apertar f5 não o negócio vai sozinho aqui ó meu Deus é só chega na bola agora agora tem outra aqui ó a bola e ó não pertei nada nem pediu ali oi não tô entendendo o que eu ia fazer aqui o ok 5 horas amanhã para mim dar um jeito na cara tem que fazer aqui o devido esposa lá fora o marcado o que eu ia fazer ali tá vendo um no chão tava marcado o Torte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde Opa Valterão Tudo bom Que isso Até na ilha eu te achei Eu sei que os tuavei eu falei falei Te mandei mensagem oi Valtero E aí E aí Claramente Nesse mapa enorme E a gente ainda se encontrou lá E o mapa enorme Primeiro dá o saldo então Depois na ilha E aí Foi mesmo Por que não tá dando Tem que usar alguma coisa aqui Tem que usar suas cartas É Aprender o gesto Aro de Lars Depois que tem que usar É estranho então É a carta O que é que Como se aquele Livre em branco ali ó Do lado azul No ponto de interrogação É isso É isso aqui mesmo Ó valeu É isso mesmo Agora vem cá É É aprendi um gesto aqui ó Muito louco Ó É 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 Então é É É A É É É É É Que É É Amor essa pedra aqui não mostra muito para longe essa pedra para donjo aqui você não pegou não né não acho que não sei não sei não sei como ela não é vou olhar eu não errei ah não acabou amor agora é estranho aqui nossa ai my god não será oi consegui chegar em 1345 já boa 134 45 já ativou você já ativaram já o passe de vocês né eu nem vi eu transformando lá e arrumar as cartas aqui os três não eu pego muito eu peguei estudo não tô precisando duas ainda como que você pegou estudo aqui os boss que a gente matou lá eles dropam aqui ó aqui ó você pega elas e carrega aprender é cada um faz uma coisa ali não vai colocando aleatório não senão você tem um espírito de casta aí é isso que não carrega a velocidade de habilidade aumenta em oito por cento velocidade de lançar lançamento aqui as que carrega qual que carrega aí o pé aqui e W essas aí tá tudo equipado do dois que não tá equipado ah tá é verdade vai no dois é o dois então aí tem esse aqui essas que tem velocidade de carregar que essa você carrega tipo um poder assim acho que é o elo aí você manda não é de carregar também aí você coloca nela a habilidade que carrega ela tem uma setinha para baixo não mas ele quer por ela é porque tem muita pedra de que é x-speed é que x-speed só funciona da setinha aqui é o que é a habilidade que é para baixo é a habilidade que faz então é a habilidade que é para baixo para baixo é a habilidade que tem a setinha para baixo só essas sim mas eu só tenho uma de que é de speed eu tenho nenhuma dessa aqui ó na verdade depende nem tanto nem todas porque tem alguma coisa que você só aperta ele fica carregando ali acho que enquanto o lanço que é x-speed não tem não tem é é o que é esse essa runa não aumenta o ataque de dois que eu não mesmo que não seja de carregar então aumenta a caixa de caixa de dela para ele a carregar não mas é que o que não carrega não aumenta o ataque de dela não eu não sei se ela vai fazer animação mais rápido mas parece que ela muda alguma coisa e perguntar os cara mais experiente aí depende do que tá escrito na habilidade para se o que vai aumentar o ataque espírita tá tendo para o comentário não é assim eu acho que é quando o momento não nenhum não as vezes que vai dar mais dano é para o dado que o momento não é ela só ajuda a você vai carregar mais rápido habilidade é para o dado é só isso E aí é bom e essa aí você vai tomar menos dano quando você lança habilidade que é aquela que você fala quando você vai usar você toma dano aí você coloca nela eu não tenho ela aqui ó eu tenho ela só aqui ela já tá quando você carrega você você toma menos dano pode ser o F e essa aqui a velocidade de ameaçamento de habilidade aumenta 5% foi no ar essa é bater na dor e aí 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 e aqui ó já tá eu quero fazer isso aqui ó ah você não pode entrar junto não parece isso aí não é isso aqui é até fazer demora esse demora gente o que esse do montanha parces não é rapidinho então vamos só ela viu e aí e quer dizer eu acho que não sei fazer ilha velho você não vem com acho que não não você falou que é rapidinho pode dar muito ah é rápido é rápido que você porra é rápido eu acho que é eu preciso é de livrar azul e aperta o cara lá aperta o B ver se tá na na skill de bater eu não tá tem que pôr na dois você passar mais rápido aí quando for esse é só para bolsa tá aí chegando bolsa troca a gente bate os mod é esse aí ó só se olhar pelo desenho isso aí chegaram chefe um lá vou pôr na um é tem aquela skill que você bate que não é demais quando o bicho tá com vida cheia ah filho eu o harvest eu não tenho que se livrar azul 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 de O que 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 eu acho que eu acho que peste um pouco da é possível aí o que tá aí oi a ué consegui deixar a bonequinha lá tudo com qualidade alta tu viu lá que eu botei não sei que carrega velho nem nem você toma menos dano quando você usar a minha dois cliques que eu dei pô a minha roupa foi para 87 porcentualidade tô com 130k de vida pô oi sem tá com o item ali que é é oi so i pray to address with my home I me menos murchas a caráter pois vão matar um dragão aí Eu estou feliz que você veio. O mapa é pequeno. Só é chato para matar o dragão. O dragão é chatinho. É, não. No final, tu vai matar de boa, ela não. Por que você está indo para o centro do site ritual? É paladino, pô. Ele precisa de suporte, amor. É, eu sei. Tem morte. Tem que ser para gastar a vontade. Eu não sei se esse dragão, o da vida dele diminui para quem está... Eu espero que você esteja tão bom como eles dizem. Mas eu sempre demoro mais. Você vai encontrar as pessoas. É, é Sophie Verne. Cara, eu acho que é uma hora assim ver como é que é a gameplay do Striker, mas eu já peguei para jogar uma vez e não curtiram. Ah, eu boto esse biquíni aqui vermelho. Olha lá, olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ah, tu tem a... Esse é o Guns of Blaze também. É, amigo. Eu queria comprar essa cara também, só que a roxa. Dando Stagger, tá da hora, não quer bicho, né? É só pintar, pô. Pega essa daí e pinta. Olha lá. Isso aí. Eu faço que é muito... É, ele vai meu gol o dia inteiro, eu vou ter que botar o personagem no... Fazer o pautão, vai casar. Meu boneco que dá essa... Tu deixa com esses bonequinhos aqui. Tô com um boneco ainda. Tô com... 3.400, 1.445 que é a minha. Play de 1.480. Eu tenho que colocar no dois isso aqui, ó. Tu usa aqui o Surgeon? É, por seja. É, por seja. Agora... Esses skills aí são os que tu usa normalmente ou é pra cá usa esse bagulho? Não, esse aqui é no skill normal. É normal? É outro diferente. Tu usa o quê? Eu tô usando a... Red Hunter pra dar counter. Mas geralmente no... Na hard. Mild Thorn. Fatal Wave. Polestar. 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 Pink Hunter. Dark Axle. Pol Observer. E a Blitz. E a Blitz. Esses necromancers. Aham. Eles são exatamente as mesmas que eu tinha. Vai usar essas, hein? É, é. É, é. Olha, olha, olha só. Olha só esse aqui. Como eu estaco rápido, vê só. Eu não sei. Olha, se eu botar aqui em lixo. Os cão dais são o menor pra estapar. Ô, mano, é. Perfeito. Você já pode apertar na poção. Pra você usar, você tá a sua vida. Vou botar aqui no boss aqui. No Trixion, pra você ver. Olha lá em Trixion. Você não precisa sair dos bichos pra apertar a poção. Você só ataca o dedo alto. Cripe, 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 cripe. Cripe, 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 cripe. Cripe, 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 cripe. Cripe, 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 cripe. Cripe, 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 cripe. Aí, ó. Acho que eu cheguei no dragão. Deixa eu trocar aqui o meu P. Olha o tempo. Olha o tempo que eu vou demorar pra destacar 20. Pessoal. É quase... Muito rápido. Vai na galera. Vai destacar. Tem que me passou a saber de todo. Eu vou dar agora. Dragão, dragão. Vai ser. Vai ser muda pelo guerra. Não, não parou. Não parou. Tem, tem. Tem o dragão ainda não. Eu não cheguei ainda. Pra carregar é bom também. Puxa, bicho já morreu. o que é o dragão não tem como trocar troca é isso ok é isso aí tá vendo já caiu depois que você mata esses bichos você corre para estacar estacar só é zed todo não vou destacar começa a destacar agora e aí você vai bater vai bater um pouquinho vai ter um pouquinho e está atacando já eu não gritou vai destacar muito rápido que tu estaca na segunda bola é é que me dá alguma coisa né é 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 o que é isso que eu sou eu não fui eu tô jogando é o que é isso que eu tô jogando você não tá jogando né eu não sei não é só você não dá sentia para que a gente Você é o inimigo do Verne. Deu um Stiger nele e caiu. É... Não cê viu o Dantorê de agora? Ah, que é o LR seu ali estupo. Cê tá doido? Vou lá passar. Ai, não corre. Ah, deu. Um xílio. Thank you. Cadê você? O negócio é gritar, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada aos deuses. Eu acho que fomos capazes de salvar todos os catas. Essa aqui, ó. Não, é o R. O R tá aí tem bom tempão, ó. É o que você tem que jogar toda hora. O qual? O R. É, tá ali bom tempão o Codown. É, esse aí, ó. O dano de dano. Tantas vezes. Olha lá, 73 mil toda hora. Essa aí dá uns 300 mil. Essa aí é muito boa. Tá aí dando dano no final da 75, né? Não é igual, mas eu falei assim, né? O jeito dela. O tempo da ideia de Blade. Aquele roxo lá. Então, a gente sempre quer te ver ela aí. Carrega rapidão. A gente tava usando todos os filmes, né? É, ela que dá mais dano. Tem que usar de 5, dá mais dano. Vou correr pra Lulab, velho. Lulab vai abrir agora. Vai descongelar. Lulab vai abrir agora. Tá bom, tá bom. Ah, foi rapidinho. Matei, você matou rapidinho. Matou como é que eu, velho. Agora, liberou um mapa louco aqui. Já nunca foi. É porque eu sou de Galadina? E eu sei que dano. O que é pra fazer nesse jogo? Vou dar uma pausa do game aqui. Vou jogar Valorant. Valorant. Joga Apex. Ah, não consigo não. Stop. Apex você não consegue? Por quê? Você acha ruim? Sério? Dois. Não é bom isso. Eu sou ruim. Vocês Valorant acham que a joga é fácil? Você só tem que mirar e atirar e ficar esperando os caras virem. Você nem anda igual na Apex assim. Ah, é? É só você mirar e atirar. É igual ao Counter Strike. Às vezes você não precisa nem mirar. Só um pouquinho e atirar. É. É igual a Apex não, que você tem que tacar meu dedo. Depois eu vou ver no YouTube como que é. O quê? Valorant? É. Agora eu vou entrar aqui pra vocês verem como é. Aonde? Entra aí. Não, vai lá fazer a missão. Quando ele entrar eu te falo. Eu tô entrando. Aí você faz a decisão pra você pegar. A gente já tá abrindo o mapa já. Se eu tivermos. Espera aí. Você vai precisar agora. Aí tem um portal ali também. A gente tá em... Candaria. É em Baleado. Juinhos, né? Rose Petal. F2, F5. No... Vai, peraí. Tchiii. Eu acho que minha amiga tá online na minha conta. Eu entrei na partida, porque ela tá jogando. Peresto. Eu acho que deu merda. Vai abrir lá pra ver, amor. O quê? Oi, cadê? Dolorante. 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 Desdorante. O quê? Por que você procura uma pessoa tão importante? Selva e Knight em um lugar assim? Uau. O quê? 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 Hum... Há diesel. Pés 100, tá? K,ivilho. Vá balançar. Eu ouvi que os goblins foram atingidos de novo. 20 pessoas já foram mortas. Nós podemos ver o olho apenas sobre as Nights Black. Esse robôzinho? É, não é jeito de verdade, não. Hum, mas esse jogo tem que ser com jeito de ser. É, eu escolhi boneco lá. O boneco joga essa boneca. E você já pegou ela? Peguei ela. Esse jogo aí que ele joga, tem jeito de ser com jeito de verdade, né? Ah, é mais difícil. Olá, como é que é? Ai, mas é... Mira a mim. É. Eita, me matou o bote. Filma, é morrado, viu? O bote difícil, hein? É, o bote difícil é fugado. Te deu um só? É, porque o bote é que ele já mira na cabeça, pô. O bote difícil. Tinha que ser mais fácil, ótimo. Robôzinho. Tô com a lua. Tô com a lua. E isso é pra jogar de grupo também? Dá. É. O negócio é desarmar. É, isso aí... Isso aí é só a teoria, tá gato? Aí, um hora se achar a bomba, se a bomba explodir, você já é. É. O outro, você é policial, se você tem que desarmar a bomba. É só a teoria. Esse aqui é só pra treinar o tiro. É, só que esse meu modo não é mal não. Não, o modo normal é o cara ter que atirar no cara. Esse aqui, tá bem, tá bem. Esse aqui, ó. É o pra treinamento de tiro. Aí você treina a tiro e habilidade dos bonecos aqui. Você escolheu a gente. No outro boneco eu jogo essa menininha aqui. Essa menininha aqui. Essa menininha aqui é... Olha lá, o bicho amira na cabeça, só. Nossa, é muito difícil, hein? Com bote, que difícil. Só uma, só uma estimada? É porque ele já amira na cabeça, só. Aí o cara já tem que jogar certo. Aí você ama. É, legal. Legal esse aí também. Mas a... Aí, o bicho espira na cabeça, né? Dá um tiro só eles. Mas é porque o bicho vai na cabeça, né? Amor, eu não devo ficar ligado, quando você lembra. Eu não trago. O quê? Eu não devo ficar ligado aqui, ó. Aqui tem ligado, amor. B e a... B e a... Ah, você tem que estar com esse homem, mas eu vou visitar isso dentro. Eu já tinha visto o vídeo daquele... Esse trem aí. Hum... Eu não acho que eu conseguiria esquecer um nome tão único. Eu já tinha visto o vídeo, não sabia que era isso, não. Eu tenho uma skin aqui que a arma fala com o cara, vê só, hein? Essa arma aqui, ó. Ela fala com o cara. Tá com o setinho inteiro roxo, né? Oh, não. Isso aqui é. Isso aqui sim. Isso aqui é azul. Ah, é. Aqui fica roxo, né? É. Mata, mata. Queira o capacete? Isso aqui é outro ataque? O que é com os knights? Nós enviamos uma partida de avançada. Você vai desrupar o plano, então não vá perto das ruas. O seu filho é bastante apaixonado por isso. O meu Deus. O bom é que quando ela joga na minha conta, ela carrega o passe todinho. Aí eu compro o passe e pego as skins de graça sem jogar. Ah, você não precisa jogar, já tem. É, nem precisa jogar. Eu já comecei levando um tiro. Nossa. Meu jogo bugado. Agora divulguei. Olha lá, mano. É mata, mata. É verdade, né? Nossa, que lindo. Olha, essa arma aqui fala com o cara. Essa daqui, ó. Vai carregar ela, aperta aí. O que é isso? Tem gente lá em cima. Ah, tem gente lá. O que é isso? eu vou morrer a terceira primeira carreira viu é quem vem primeiro mata e fala tem que ser rápido aqui mas da maria da puka o papel tem fala tem cara em todo lugar então o comandor ravelle headed to the ancient ruins a few days ago aumenta a ação é eu pego até nele não shall we continue your journey não pode ir lá meu amor demora essa noção não tem fim não tem outro aqui aí vai aparecer outro aqui depois de que a people about to make me para aqui